Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo você vai descobrir como fazer as suas artes geradas por inteligência artificial. Nós vamos usar o Playground que te dá mil artes por dia. Então esse site aqui ele tem planos pagos e é assim que ele se monetiza, mas ele tem uma grande quantidade de trabalho que você pode fazer gratuitamente. Então por dia você pode gerar mil imagens, o que é suficiente para você brincar, treinar e fazer coisas legais. E você tem direito de usar essas artes aí para o que você quiser, inclusive coisas comerciais. Então vamos começar. Você entra no site, você cria uma conta, depois de criar uma conta você já pode começar a fazer as coisas. A página inicial tem as artes que estão com maior destaque e elas têm uma grande utilidade. Elas podem já ser uma referência para você aprender a criar os Prompts. Prompts é como você fala para inteligência artificial que você quer alguma coisa. Dando uma olhada rápida aqui, eu acho que eu poderia aproveitar essa arte ou essa para a gente fazer alguma coisa. Então vamos pegar essa daqui da Vampira. Quando você clicar, você vai ver que tem uma opção aqui chamada Copiar. Copiar o quê? Aqui você tem o Prompt, que é você falando aí para inteligência artificial o que você quer. Aqui ele escreveu. Eu quero uma Vampira que seja bonita, atraente, com presas. Ela tem que ter o cabelo preto e longo. E aqui ele dá mais ou menos uma descrição do que ele quer. Depois ele coloca entradas com elementos que ele deseja na imagem. Por exemplo, uma resolução alta. Ele coloca o nome de um artista que tem um estilo próprio. Ele coloca coisa como super detalhado, intricado, para dizer que tem que ter muitos detalhes na imagem. Ele menciona o Unreal Engine 5. O que é isso? Isso aí é um software usado para criar jogos de alta definição. Então ele quer elementos da composição dele. Então aqui foram passadas informações do que você deseja. Só que ele tem um segundo conjunto de coisas. Remover da imagem. Então, para você ter um sucesso maior na sua geração de imagens, você tem que saber colocar as coisas que você quer e as coisas que você não quer. Aqui ele colocou feio, mãos mal feitas. É muito normal a inteligência artificial gerar as mãos erradas. Então pedir para ela não fazer isso ajuda aí a ter resultados melhores. Fora de quadro. Às vezes, quando você gerar, você vai perceber que, por exemplo, a cabeça da mulher sai para fora da imagem. Então pedir para não ficar fora da imagem vai te ajudar. Desfigurado, deformado, borrado. Anatomia ruim. Às vezes vai vir com um braço a mais. Nariz fora de posição. Alguma coisa aqui. Então é o tipo de coisa útil. Marca da água. Então, às vezes, vem uma marca da água em algum canto. Então pedir para isso não vir te ajuda. Essa é meio que a parte mais fundamental. É você construir aí as coisas que você quer e não quer. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e abrir um bloco de notas, alguma coisa, e fazer uma lista de palavras que você costuma sempre usar, que são positivas, e uma segunda lista de palavras que você quer que seja removida das artes que você gerar. São as palavras negativas. Ah, mas eu não sei inglês. Isso não é muito problema hoje em dia. Você pega, por exemplo, eu gostei dessa arte. Você pega essa arte, você vem aqui, copia o texto, joga no Google Tradutor, e ele vai te devolver em português. E aí você consegue entender. Então, ó, vampiro gostoso com longas presas e cabelos pretos. Então você já sabe algumas coisas. E aí você pode fazer a sua própria composição. Então eu estou fazendo a minha aqui, ó. Coisas que eu quero na imagem que eu vou gerar. Então eu coloquei aqui, fui lá no Google Traduzido para o Português para entender, depois coloquei em inglês, porque você precisa colocar em inglês nesse site. E aí eu coloquei algo aqui que eu gostaria. Que é basicamente o texto que está aqui. Um vampiro bonitão. E aí eu vou procurar elementos que eu gostaria. Sempre comece pequeno e depois você vai colocando mais coisas. Então eu vou querer que eu quero uma boa resolução. Vou colocar aqui que eu quero luz dinâmica, que é para ter uma composição de luz na imagem mais sofisticada. Eu quero super detalhado. E eu quero que seja muito, muito detalhado. Então esse é o texto que eu vou usar. Eu construí para a gente. Agora tem coisas que eu não vou querer. Essa composição de coisas que você não quer, ela vai variar. Tem alguns momentos que você quer alguns dos elementos que estão aqui. Então você realmente tem que fazer uma lista e fazer a soma das coisas que você não quer, no seu caso especial. No caso, eu vou copiar tudo que tem. Traduzindo aqui no Google Tradutor, eu sei tudo que está aqui. Por exemplo, isso aqui quer dizer que é feio. Esse aqui quer dizer que as mãos estão ruins. Aqui, se aparecer pé na imagem, o pé está deformado de alguma forma. Então eu estou colocando aqui, ó, membros extras. Eu não quero que venha um dedo extra. Se a criatura que eu vou fazer tem cinco dedos, é só cinco. Então várias coisas aqui, ó, borrado, anatomia ruim. Então eu tenho agora duas coisas. Minha entrada boa e minha entrada ruim. Se você quiser, você vai ver que você já tem um botão aqui chamado Remix. Ele já te pega essas entradas e te joga para você começar a fazer um novo trabalho. Inclusive, ele tem uma coisa que a gente já vai entender melhor, que é os dados de criação disso, que é a semente, a guia de texto, o amostrador, o modelo e a força inicial. A gente já vai ver tudo isso. Vamos copiar, então, para agilizar? Vou colocar aqui, ó, Remix. Ele pegou toda aquela informação lá e colocou aqui para a gente. Aqui do lado esquerdo, eu vou colocar o texto que eu criei. Você vai ver que essa caixinha aqui, ó, ela pode ou não aparecer. Ela só aparece se você ligar aqui, ó, Remover da imagem. É remover coisa que você não quer que apareça. Então, ó, coloquei aqui que eu não quero aquelas coisas. Para você acessar essa área, você vai precisar do quê? Você tem aqui um botãozinho do lado direito que aparece Criar. Aí você vem para cá também. Perfeito. Então, ó, vamos começar só gerando o que a gente fez no Remix, para ver no que dá. Eu fiz uma alteração no texto, veio uma coisa diferente. Mesmo que eu tivesse colocado a mesma coisa, provavelmente viria diferente. É normal isso. Cada vez ela gera uma coisa. Agora, antes da gente tentar gerar mais coisas, vamos entender um pouquinho aqui as configurações, que isso é importante. Primeira coisa, modelo de trabalho. Você tem aí o 1.5, você tem o 2.1 do Stable de Fusion, você pode usar os dois. O DOL e 2, você só pode usar se você fizer uma conta paga, senão você não pode usar. Então, você pega aquilo que você quiser, você vai reparar que você tem aqui as dimensões. Essas dimensões e algumas outras opções vão variar se você trocar de modelo. Então, se eu vim aqui para o 2.1, mudou, eu só posso fazer em um tamanho. Se você deixar na 1.5, você tem mais opções. O que é esse tamanho? É o tamanho que a imagem é gerada. Você não precisa se preocupar com isso, que uma vez que sai uma imagem que você gostou, ele tem um botãozinho que faz com que a imagem fique grande, que chama Upscaling. Mas vamos lá. Aqui, o tamanho que você vai pegar não faz muita diferença. Normalmente, eu gero aqui no 512, porque é mais rápido, mas dependendo do que você for fazer, pode ser legal mexer. Por exemplo, se você vai fazer uma arte que você quer de corpo inteiro, às vezes é legal você deixar em um tamanho que ele é maior na altura. Então, esse daqui. Vou deixar nesse aqui. Vamos deixar, não tem problema. Isso daqui, Prompt Guidance, o que significa? É o quão importante vai ser para a inteligência artificial o seu texto. Então, ela vai ler o que está aqui e ela vai dar muita importância, ela vai tentar fazer exatamente o que está ali, você sobe mais esse valor. Se você abaixar isso, ela vai levar menos em conta o texto e ela vai tentar ser mais criativa. Ah, mas pela lógica, então eu deixo no máximo, que eu quero que ele faça exatamente o que está ali. Não, é dificilmente colocar aqui no máximo e ele gerar alguma coisa boa. É um valor, isso aqui é um valor que você sempre vai alterar. Você percebe que ele não está conseguindo seguir muito bem o que você disse? Você reduz, reduz e vê e deixa ele trabalhar por conta que talvez você consiga resultados melhores. No caso aqui, eu vou até descer um pouco. Passos de trabalho. O que são esses passos aqui, onde está qualidade e detalhes? Isso aqui tem a ver com o amostrador. O que é amostrador? Vamos voltar então aqui. Quando a inteligência vai trabalhar, ela tem um negócio aqui que ela chama de amostrador. São vários modelos que existem e ele processa a imagem. Então, tem oil ancestral, LMS, etc, etc. Cada um desses amostradores trabalha uma quantidade de passos para te gerar a arte. Então, qual é o valor bom aqui em passos? Depende do amostrador, tá? Não tem uma receita de bolo. Eu vou deixar aqui no LMS. Eu sei que esse LMS você tem que colocar no mínimo 50. Você não se preocupe. Você pode tentar amostradores diferentes e com esses amostradores você coloca passos. Se você viu que saiu uma coisa muito horrorosa, você só sobe a quantidade de passos de 10 em 10 até começar a gerar imagens interessantes. Seed. Seed é semente. Como é que funciona quando ele vai gerar a imagem? Ele gera um número aleatório, alimenta aí o amostrador e ele começa a trabalhar em cima daquilo. Por padrão, ele fica aqui, ó, randomizar cada vez. Ou seja, toda vez ele gera uma nova coisa. Só que vamos dizer que você gerou uma imagem que tá quase legal. Seria muito bom se você pudesse pegar o código que foi inicializado essa imagem e ficar trabalhando em cima dele pra ver se você consegue aprimorar. Então semente é uma coisa que daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. É muito útil e interessante. Eu vou marcar a caixinha aqui. Eu não tô muito feliz com isso. Eu quero que seja aleatório pra ver se sai alguma coisa legal. Essa opção aqui, número de imagens. Eu normalmente recomendo você deixar em quatro. Ele leva um pouquinho mais de tempo, mas ele te gera quatro imagens de uma vez e depois você vê o que ficou bom. Pronto, já fiz várias configurações. Vou vir no botão que tá do lado esquerdo e vou colocar aqui, ó, gerar e esperar. Gerou pra mim alguma coisa. Tem uma, ó, essa aqui eu não gostei. Já vou até clicar na lixeira pra jogar fora. Essa aqui tá interessante. O olho ficou amarelo. Tá interessante. Se você quiser ampliar, tem esse botãozinho que deixa maior. A boca tá horrível, mas tá interessante. Daria pra fazer um trabalho aqui pra deixar essa imagem melhor. Aqui tá muito simples, não gostei. Essa aqui também tá interessante, mas com a boca ruim. O que a gente podia fazer agora? Pegar essa semente e ver se a gente consegue aprimorar. Como você faz isso? Aqui você tem o texto. Você clica. Quando você clicar aqui nesse texto, você vai reparar que apareceu a semente dessa imagem. Ou seja, eu posso brincar agora só com essa geração de imagem. Fiquei fazendo aí vários testes, mexendo aqui nas dimensões da imagem, na guia, mexendo aqui na qualidade e conseguir gerar uma arte que tá razoavelmente agradável. Eu acho que essa arte tá bem massa. Provavelmente eu faria alguma ediçãozinha, mas tá ok. Tá ok. E aí você vai ficar fazendo o quê? Mexendo aí na entrada positiva, negativa e nas configurações até você conseguir algo legal. Depois que você conseguir algo legal, você vai reparar que você tem um botãozinho aqui em Actions. Você clica em Actions. E aí vai ter um botão chamado Upscale by 4. O que isso quer dizer? Ele vai pegar essa imagem que você gerou em um dos tamanhos que aparecem aqui do lado direito e vai te multiplicar esse tamanho por 4. Ou seja, você vai terminar com uma imagem bem de alta resolução, que você pode usar em coisas interessantes. Esse mesmo botão de ações, ele tem outras coisas muito interessantes. Exemplo, você pode utilizar a restauração de face. Às vezes você vai gerar um rosto e esse rosto não vai estar muito bacana em algum aspecto. Esse modo de restauração de face, ele tenta aprimorar as imperfeições geradas pela inteligência artificial. Aqui foi uma falha, mas em alguns casos ele é bem sucedido. Outra coisa que é legal você aprender é que se você vir em Ações e clicar em Pint, você entra nessa área. Essa é uma área que você pode pintar uma determinada zona. Por exemplo, a boca dessa moça aqui. Por que eu pintei essa área? Porque você pode pedir para a inteligência refazer apenas aquele pedaço. Então eu pintei esse pedaço, eu vou agora colocar aqui, feito. E aí eu coloquei uma nova entrada, por exemplo, boca de vampiro realista. E ele me refez apenas aquele pedaço. Então eu tive uns resultados ruins, aqui um, dois resultados ruins. Esse aqui não está bom, mas ele é aproveitável, porque é muito fácil de refazer isso. E esse aqui ficou legal, esse aqui eu já consigo usar. Então eu saí daquela boca e saí para essa. É claro, provavelmente eu vou no editor de imagem e dou uma arrumadinha aqui. Ou eu dou outro inpainting e arrumo novamente. Novamente, eu mexi em configurações depois de dar esse inpainting. Eu fui mexendo aqui, por exemplo, no guia de prompt. Eu reduzi bastante para dar autonomia para a inteligência ler. No caso, ele funcionou aqui da seguinte forma. Como ele não tem, ele não está se orientando muito pelo que está aqui no texto, ele meio que olhou a imagem e tentou refazer apenas aquele pedaço da imagem. Então nesse caso de inpainting, costuma ser bom você dar uma reduzida no prompt guidance. Outra coisa que você precisa conhecer é o geração de imagem através de imagem. Ué, como é isso? Você, em vez de você colocar uma entrada de texto inicialmente, você dá para o computador uma imagem. Então, se você vir aqui do lado esquerdo, você vai ver que tem um negócio que chama image to image, que seria imagem para imagem. Você clica aqui no sinal de mais e ele vai te abrir uma caixa de diálogo onde você pega uma imagem do seu computador. E aí, você faz o upload. e aí ele vai começar a trabalhar em cima da sua imagem. Ele conta também com esse lápis que permite que você faça um desenho que ele vai usar de referência. Então, se você fizer aqui um desenho, você vai ver que ele vai tentar ler esse desenho e usar ele de referência para gerar alguma coisa. Então, aqui eu estava brincando de fazer o Goku bebê, mas eu vou tentar usar agora essa imagem que eu adicionei aqui, que é um desenho bem horroroso. Ficou uma droga, mas ele já mostra uma coisa. ele pegou o meu desenho, ele entendeu e ele tenta modificar esse desenho. E aí, é aquilo que a gente já viu. É só você ir trabalhando o prompt e ir trabalhando opções do lado direito que você consegue coisas interessantes. Agora, fiz a entrada de uma imagem e uma foto minha e aí, eu pedi para ele gerar alguma coisa em cima. Eu não fiquei refinando aqui até gerar um resultado legal, mas eu já consegui uns resultados muito incríveis. Essa imagem que você está vendo aí, eu peguei uma foto minha e ele me gerou isso. E o que que você pode fazer então? Você joga uma imagem e pede para ele transformar essa imagem em alguma coisa. Então, você pode fazer ela virar uma coisa no estilo de um anime. Você pode aí falar, eu quero agora que coloque essa foto dentro aí de um personagem em cyberpunk e muitas possibilidades interessantes. Só vou te dar uma dica que é bem importante. Se você for colocar, fazer upload de imagem sua ou alguma imagem pessoal aqui para esse site, antes de você gerar qualquer coisa, você tem um botão chamado Sessão Privada. Você marca essa caixa, você sempre tem que ficar marcando esse botão, porque previne que a imagem seja recompartilhada. E depois que você gerar alguma coisa legal, alguma coisa que você gostou, você faz o upscaling para a imagem ficar grande, faz o download para o seu computador e deleta tudo que você gerou que tem aí informação de uma foto pessoal sua. Pessoal, esse foi um basicão com esse site muito, muito, muito bacana mesmo. Você vai conseguir fazer coisas bem legais de uma forma muito simples e mil imagem por dia é mais do que a maioria vai conseguir realmente usar. link aí na descrição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo e até a próxima! tchau!